Toda vez que eu vejo falar em 500 microns, fico me perguntando, será que é só eu que não tenho vacômetro? Meu vácuo se chama 20 minutos numa bomba de vácuo de 12 CFM. O que eu acho que o pessoal está esquecendo é que o R32 está nos dois materiais, tanto no próprio R32 em si, como no 410. Ele é 50% do fluido. Quando eu faço o vácuo, o que está lá dentro do trocador de calor de grande porte é uma pressão parcial. Essa pressão parcial é a pressão que ele conseguiu com a bomba de vácuo. Então, eu sempre trabalhei com um vácuo de 250 a 500 microns. E sem vacômetro eu não trabalhava. Você precisa fazer contas sérias para ver realmente o que vai acontecer lá dentro. Então, 4 mil microns, a água não sai. Mil microns, o pessoal faz vácuo por aí. Com 250 microns, eu descubro que ela tem um vazamento, porque eu não consigo chegar nem com a melhor bomba do mundo. O pessoal entende, é produtividade, gente. Quando você tem uma bomba de vácuo, um vacômetro, você ligou a bomba de vácuo, de preferência duplo estágio, começa a usar o teu vacômetro, vai baixando 1.900, 800. Se chegar em 700 e não parar, não abaixa em 700, você não precisa ficar 20 minutos esperando o seu tempo. Provavelmente você já tem vazamento. Então, em 5 minutos você pode ver que tem vazamento. Então, bomba de vácuo e vacômetro, medição em micros, é produtividade. E segurança, você ter certeza que fez direito.